salve salve meus amigos um abração para todo mundo obrigado pelos 2009 inscritos aí ou 209 quer dizer graças a deus 2009 estou em longe né sei só daqui uns anos mas é isso aí ó ele cortou o vídeo ali só para mostrar para vocês aqui que falta madeira aqui quando eu ver que tudo deu certo né colocar as peças que faltam aqui adaptar tudo direitinho parafusar tudo eu mostro ela em funcionamento essa aqui é que eu fiz manual uma linha super 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 cortante maravilhosa lembrando sempre tem que soltar em locais onde não coloca a vida de ninguém em risco essa é principal né principal que a gente fala é o principal da linha principal da linha não é o corte é a consciência né pelo menos pra mim assim eu tenho certeza que a maioria dos meus amigos aí é assim também né soltando linha em beira de avenida e tal isso aí vai fazer tragédia e acabou a diversão a pessoa fala que não tem espaço para produzir sua própria linha isso aqui não está gastando nem metro sessenta mais ou menos um metro e cinquenta e oito mais ou menos eu medi aqui o tamanho da máquina pronta isso aqui você faz no banheiro faz no quarto faz na sala só que tem que ser desmontável porque se vai largar um trombolho dentro da casa volta chegar faz cara é doido que que tá produzindo aqui quando vê esse trem esquisito aqui ó máquina do tempo não é que não tem relógio tem nada mas também esquisito tá quem não conhece vai falar que que é isso hein eu te garanto que perguntar você o que quer que é vai é isso aí essa linha aqui ó eu produzi totalmente manual tem um vídeo dela aí quem quiser ver dá um like no canal lá gente se inscreva aqueles que não estão inscritos sempre sai alguma dica aí e o vento vai ver como é que está hoje olha que maravilha já tem pipa pronta ali linha pronta rabiola pronta tem pipa de reserva ali comprei o kit de reposição da da pipa lápis de 60 vocês viram aí o vídeo tá aí dá uma curtida no vídeo pra nós eu tô aqui ó produzindo broca de titânio pra não fazer passar raiva com essas broca lanhada tem que ser broca boa subarino vou fazer outro mais uns dois igual já falei e é isso aí ó se você não quiser usar a linha né comprada apesar que tem linha de qualidade tem gente que prefere comprar né mas o que eu deixo bem claro é isso linha pói aí você compra uma linha de qualidade aí vai usar a linha algum tempo deixa pôr em árvore em tudo ou deixa armazenado a linha do cara não presta mas é não que você já pôeu linha pói o eu é outra sabe o que você faz com a linha velha coloca fogo não descarta e joga na rua não que criança pega e corta a mão descarta as linhas põe fogo é isso aí ó você mesmo produz a sua linha tranquilo usa aí o carbeto silício malha 320 óxido de alumínio malha 320 280 cola gelico 500 por 200 extra forte derrete direitinho aí no banho maria tranquilo é isso aí eu tenho vários vídeos aí mostrando não vendo linha e não compro linha que o prazer está em produzir sua linha e tirar relo com aquilo que você fez é você que está cortando e quando você corta com a linha de outra pessoa está cortando com a linha de outra pessoa não tem método seu não não é atenção lá no não às vezes no jeito de você tirar o relo ali mas o gente faz a linha e tira o relo com a sua própria linha vocês vão ver que eu tô falando esse é o prazer é igual o serol qualquer o prazer de serol não é você pegar o serol dos outros e cortar era você cortar com seu próprio chegar para o amigo seu e falar assim ó você tomou relo para mim três quatro cinco seis dez vezes com o meu serom é isso aí esse é o prazer mas esse prazer que eu falo é das antigas tempo que a gente fazia serol aí quem é mais velho sabe que eu tô falando hoje em dia pessoal não é só cortar não tem muito prazer né produzir nada não é isso aqui esse aqui é um protótipo muito louco aqui é peso que eu coloquei estabilizar vamos ver o corte da linha aqui eu vou ver que você segura para mim só dos lados dos lados embaixo embaixo pega embaixo e pega em cima aí para parado não mexe falou é só que só cortado não mexe não tira do foco do foco aí não resolve fica parado 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 consegue ficar parado meu filho só um pedacinho da linha que eu produzi aqui ó olha aí como é que tá a bichinha tá igual um arame farpado ó olha de pau volta pra linha é pra linha não é pra você não a linha ó vamos fazer aqui ó opa fica parado dá pra ficar parado tá pegando bem tá mesmo só assim tá só assim então tá olha lá fatal linha produzida de forma manual não usei motor não usei nada não precisa pensar que você não tem um motor você não produz linha não que isso é mentira produz a linha sim não esqueça só o jeito que os caras fazem o teste lá mas isso aí a gente pega depois que eu não sou muito testar a linha para os outros aqui ó só encostar só encostar só encostar tentar de novo aqui negão pra cá olha pra lá olha lá só encostar precisa ficar puxando muito não picotou tudo isso aqui é a linha chilena todos os lados ninguém põe a mão porque eu não vendo não do e não empresto isso aqui é para meu próprio uso terminei de usar essa linha lá para o eu coloco fogo eu pego outra linha que eu tenho guardado enrolo e vou pro relo e assim vai é isso aí gente um abração pra todo mundo a paz do nosso senhor e salvador jesus cristo nunca se esqueçam disso sem jesus cristo não tem relo não tem vento não tem papagaio não tem saúde não tem dinheiro não tem família não tem nada tem nada jesus cristo não tem nem nem condição de sair fazer nem sei que que eu fiz aqui ó enrolar o motor aqui ó local motor aqui amarrado com arame parafusa esse negócio aí não vou parafusar não sabe porque está extremamente firme estou acostumado a mexer com essas coisas não sai aqui nunca ninguém tira isso aqui com a mão ninguém quer arame dobrado arame cozido especial dobrado de herdal corta que com essa ferramenta especial aqui super sofisticada né pessoal deve conhecer aqui ó turquesa moladinho cortei 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 tudo guardei só na próxima temporada que eu monto de novo não preciso de uma banca fixa porque isso é para quem produz linha para vender então ele tem que ter o equipamento pronto é isso aí aproveitar esse vento ali que tem umas pipa da hora ali só quero mostrar os carretéis aqui ó olha aí maravilha só para fazer a bancada de bancada é uma espécie de alumínio né não é alumínio mesmo sei tem dois metros mais carretéis aqui para gente enrolar aquele sistema que eu fiz lá dá para enrolar nesse carretel aqui o carretel da própria linha acaba de fazer o serão cabe fazer chilena quer dizer chega aqui ó ó ó ó duas porcas não sei para que exagero é isso aqui duas porcas grande né parece uma marrom boi olá olha lá olha que beleza vou pôr os calços do lado de lá do lado de lá de cá de borracha para ela ficar justinha uma porca só dá né mas você põe uma contra porca para não passar raiva é isso aí ó é isso aí depois de pronto a gente viu lembrando sempre que a melhor linha para mim é essa aí ó para fazer chilena naero 3.0 é isso aí gente abração para todo mundo por enquanto não precisa fazer não que eu tenho aqui uns 500 jardas de linha pronta é isso aí um abraço fiquem com deus dá um like no canal aí meus amigos um abraço